Ou estavam fugindo? Não toca na minha irmã! Conta pra mim! Vocês estavam com tudo pronto. Quem avisou vocês da sentença? Primeral, quer que a gente vá escolher a casa? Não precisava nem perguntar. Quem avisou vocês que estávamos vindo fazer uma visita? Astério não foi. Eu o vi lá no comércio chorando como um fracote. E por lá mesmo ficou. O pescador também não. Aqui ele é medroso e lento. Moseu, você está falando do meu amigo Lico? Do Lico, o que ele tem a ver com isso? Não te interessa! Confesso que queria muito saber quem tentou ajudá-los. Vão cooperar comigo ou não? Por que isso vai fazer alguma diferença? Vai mudar nossa condenação? Não tem mais ninguém na casa, senhor. Nós escolhemos tudo. Ótimo. Pois bem, isso não tem mais importância. Façam com que tudo isso vire cinza! Vamos! Agradeçam ao amiguinho israelita de vocês. Taquem fogo em tudo! Não! 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 O que é isso? Já basta, Sérgio. Quem mandou querer uma moça que foi capaz de casar com um israelita nojento? Pronto. Agora precisamos encontrar alguém para culparmos pelos crimes nos arredores. Eu queria culpar Sansão também, mas aí já é demais. Senhor, não falamos nada antes, mas tínhamos pensado nisso. Sim. Compramos alguns escravos para apresentar ao príncipe, como se fossem esses os culpados. Excelente. Até que, enfim, algo inteligente saiu da cabeça de vocês. Menos um problema. Que bom que o senhor gostou. Agora só me resta sepultar menos. E, por fim, matar Sansão. Vamos! Não! 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 Não, 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 não.